O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro com veneno e mar Alô, alô, realento Aquele abraço, alô, torcida no Flamengo Aquele abraço, alô, alô, realento Aquele abraço, alô, torcida no Flamengo Aquele abraço, alô, realento O Rio de Janeiro continua balançando a pança E cozinando a moça e comandando a massa E continuando a glória no terreiro Alô, alô, do Chacrinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo da botela Aquele abraço, todo meio perfeito Aquele bar, alô, banda de Ipanema Aquele abraço, meu caminho pelo mundo Pelo mesmo traço, a Bahia já me deu É régua e compasso, mas quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que eu esqueceu Aquele abraço, alô Rio de Janeiro Aquele abraço, povo brasileiro Aquele abraço Aquele abraço, povo brasileiro Aquele abraço, povo brasileiro Aquele abraço, povo brasileiro Aquele abraço, povo brasileiro